Oi gente, vamos um pouquinho aqui na cozinha hoje, tá? Vou mostrar pra vocês, então eu vou fazer um feijão. Aí eu vou pôr uns ingredientes, tipo uma feijoada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, virar aqui, tá? Ó, aí nós compramos o terninho, aí nós compramos um pouquinho de pôsterinho. Nós compramos o pé, aí nós compramos a amigicinha, nós compramos a calabresa defumada. Aí aqui eu comprei um pouquinho de carne, comprei bem pouquinho. Aqui ó, eu comprei um pouquinho de tempero do Edu Guedes, tá? O que eu comprei, esse aqui é chá, tá? Chazinho de hortelã. E aqui tá meu alho. E ó, comprei o feijão preto, tá? Aí já tá aqui o alho, tá? Fica aqui. Pus a panela ali com... Pus a panela com um pouquinho de água já. Agora eu vou picar o alho, tá? Que eu vou picar. Já vou pôr a panela também pra nós aquecer esses ingredientes, tá? No fogo. Lavar nossas mãos, que eu acabei de tirar agora do mercado. Então, eu vou pôr aqui, ó. Tá? Aqui tem uma cebola. Aqui tem uma limão que eu gosto de pôr. Deixa eu ver se eu for... Essa cola tá aqui, tá? Então, bora lá, gente. Vou pegar minha fata. Vou pegar meu alho. Vou pegar um pão. Aí eu vou pôr água aqui no feijão, tá? Agora eu vou lavar o feijão. Vou pegar as duas bocas. Eu já liguei ali. Vou pôr minha outra panela aqui. Essa panela que vai com o feijão, que ela cozinha mais rápido. E essa aqui é a panela que vai com os ingredientes, tá? Vou pegar o meu óleo, tá? Vou pôr um pouquinho aqui. O feijão vai ficar temperado. Então, a gente vai agora... Ficar aqui, ó. Enquanto aquece a panela, tudo certinho ali. Enquanto aquece lá, a gente já vai preparar. Eu já vou picar o alho pra fazer o feijão e temperar os ingredientes. Escuta o barulho da gordura. Você põe em uma cabeça completa de 10 reais. Vai descascando tudo, tá? É sensacional. Não gostoso de ficar o barulhinho, né, ó. Após isso, deixa a panela lá esquentando. Agora a gente vai pegar e vai... Ó, pode ficar aqui, ó. É. Agora a gente vai picar. Então, nós pôs lá no feijão. Ele vai finir lá depois, porque esse... É. Vamos... E vou pegar a minha cegula aqui. Tá vendo? E agora eu vou... Lá pôr no fogão agora. No novo fogão. Então, eu vou virar a minha câmera aqui. Vou pôr aqui no feijão, né? Tá? Agora eu já vou picar pra mim pôr no... No ingrediente. Pode ver que eu pico tudo um pouquinho maior. Ó. Gosto de costurar, eu gosto de cozinhar. Mas não gosto de ficar muito na cozinha. Ó. Corta. Vê? Vai ficando. Ó. Agora esse daqui... É pro nosso ingrediente. Ó. Vamos lá agora julgar. Agora nosso foco vai ser lá no fogão agora. Ó. Tá vendo? Aqui. Vou pegar meu sal. Sal. Sal grosso. Agora. Agora. Vou pegar a colher. Ó. Meu feijão. Vamos ter aqui. Eu vou comer o feijão ali atrás. Ó. Vou deixar essa panela fina e aquecida. Ali agora eu vou pôr meu sal grosso. Aí meu sal grosso eu pego um tanto assim, ó, tá? Ó, já deu, tá? Não pegue mais. Agora eu vou pegar meu temperinho que eu comprei, ó, que eu comprei. Vou pôr um tanto aqui, ó. Vou mexer. Vou rapidinho o feijão cozinha. E agora eu vou pôr a água. Quanto... Ó, vou adicionar minha água aqui. Aí você deu tanto de água que você quer adicionar aí no seu feijão. Tá? Pronto. Pra ficar melhor ali, eu já vou picar aqui a linguiça pra pôr junto com o feijão. Ó. Picar a linguiça pra pôr junto com o feijão já. Aqui, aqui, pelo menos vai dar um sabor, né? Ó. O ar já tá dando uma formadinha aqui. Agora a gente já vai pegar. E vamos deixar cozinhar agora. Eu ponho ali e deixo, mas não fico mexendo nada. Na panela eu tenho que pôr um calcinho aqui, porque senão ela não pega. Eu tenho que pôr outro, eu tenho que fazer essa mágica aqui. Enquanto isso, ó, o outro alho já tá bem queimadinho. Não sei se vocês possam ver. Ó. O outro alho já tá bem queimado. Agora a gente vai pra mesa. A gente vai semegar aqui agora. Ó. Aqui é a coceirinha. Aqui é a coceirinha. Aqui é a coceirinha. Aqui é o... Eu vou deixar uma água ali. A água tá fervendo. A água aqui já tá bem quente já. Então, ó. Vou pôr um pouquinho de sal nessa água. Um pouquinho de sal, hein? Vou passar a carne aqui. Vou pegar um pouco dessa água, senão vai derramar não. Passa aqui. E aí? Aí eu caco aqui. Vou pôr aqui, ó. Vamos lá. E aí, eu já fiz aqui, então, aqui está o mexendo. E aí, agora, ali direto, que é um pedaço de carne, o carne e o pão de frango. Vou colocar a minha carne ali, vou jogar, vou pôr o limão aqui, ó, ó, adoro fazer isso, pôr o limão, tá? E agora, eu vou tirar a carne daqui, vou pôr aqui na panela. E essa daqui, eu vou cozinhar ela sem pressão. Tá vendo? Ela vai dar numa... Ó, eu gosto de fazer isso aqui, tá vendo, ó, a carne é que fica. Vou pôr ela nela ali, ó. Aí, você deixa a carne cozinhar, aí você joga o tempero aqui em cima, vai deixando. Agora, para o feijão ficar pronto, a carne fica pronta já. Olha isso daqui. Aí, adiciona um copinho de água. O segredo é ter o gosto, né? Fazer não ter o gosto, não tem nada. Tá vendo? Aí, eu pego... Põe só um copinho, que aí na hora que tá pronto, vai misturar nas panelas. Põe só um copinho, que aí na hora que tá pronto, vai misturar nas panelas. Ó. Tá certo se a panela tá pesada. Agora, eu vou tampar... Essa panela, ó. Eu vou deixar ela aqui, ó. Nota que ela não tá pequena. Só para ela dar uma... E agora, nós vamos esperar cozinhar. Aí, na hora que o cozinhar estiver tudo pronto, aí eu mostro para vocês. Minha panela começou a pegar pressão. Ó. Eu vou pegar pressão, essa outra aqui, ó. Tá vendo? Tá bem quente. Ó. Então, agora é esperar, gente. Esperar. Depois, na hora que eu ver que tá quase pronto, aí eu pico meu alho... E a prepara o arroz para eu mostrar para vocês. Aí vocês vão ver, tá? Ficou muito bom. Nós fizemos a semana passada. É... Isso. Só que não deu tempo. Não deu tempo, mas atacou. Vamos comer, na hora que viu. Não deu nem para... Para postar aí, tá? Mas vocês vão gostar. Nossa. Tá muito bom. Agora eu vou limpar a bagunça da mesa. Tá, ó. Agora eu vou limpar a bagunça da mesa aqui. Deixar tudo limpinho. Então, na hora que estiver pronto, estiver tudo organizadinho para nós mostrar para vocês. Gente, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a metade do feijão. Ó. Esse daqui é a metade do feijão. Eu tive que despejar um pouco de feijão aqui na panela. Porque a panelinha não suportou. Tinha que pôr toda a carne aqui para poder cozinhar. Oi, gente. Agora eu vou abrir a panela. Aqui, gente. Eu tenho que ir me adaptando, tá? Minha cozinha aqui é muito pequenininha. Então, eu tenho que ir adaptando aqui. Tá? Deixa eu desligar aqui uma água que eu já pus aqui. E agora a gente vai focar aqui, ó. Deixa eu tirar meu paninho daqui, senão vai me atrapalhar. Agora a gente vai focar aqui, ó. Tá? Ó, eu tirei o ar. Tá? Eu sou doida, mas também eu tiro o ar da panela, tá? Ó, aqui, ó. Ó. Como vocês possam ver, meu fogão está tudo chujo. Porque não tem como eu não chujar, né? Fazendo feijoada ainda. Aqui, ó. Tem uma panela. Aqui, ó. É isso. Precisei dividir em duas panelas. Ó. Ó. Tá, ó. Aí, agora, aqui é o arroz. Ó, meu arroz está quase bom. Tá? E aqui é o meu peijão. Nossa, gente. Olha isso. Vou pegar a concha maior. Ó, vou pegar a minha concha. Enquanto isso, eu vou ligar. Aí, como eu tirei o ar da panela, aí eu pego e ligo e deixo mais um pouco. Olha lá, o fogão está aceso. Ó. Deixa eu segurar meu celular aqui. Não sei se vocês possam ver. Tá vendo? Ó. Está brobulhando lá, ó. Tá? Então, agora, eu vou mexer aqui. Gente, agora está derretendo. Eu acho que não vai caber. Gente, deixa eu ver aqui. Tem muito cuidado. Olha isso daqui. Olha isso aqui, gente. Hum? Quanta coisa gostosa que está aqui dentro, gente. Ó. Vou virar a cama para vocês verem. Olha aqui. Virar aqui, segurar. Olha isso daqui. Hum? Ó. Quantas miudezas. Bastante. Agora, o que eu vou fazer? Pegar esse feijão aqui e vou adicionando aqui dentro agora. Tá? Eu acho que o meu arroz já está bom. Ó. Vou adicionando aqui dentro. Tá, ó. Pegar, vou adicionar ali. Depois, no final, eu vou virar a panela ali, tá? Tenho paciência para ficar fazendo isso aqui. Eu já gosto de virar a panela já. Eu acho que é mais prático, gente. Não tenho paciência para fazer nada de fazer. Vou tentar virar um pouquinho aqui para andar rápido. Ó. Agora, a gente vai mexer aqui. Muito cuidado. Olha isso daqui. Agora, eu preciso limpar a minha panela, né? Olha isso daqui, gente. Gente, vou falar para você. Eu acho que eu gastei uns 30 reais com essas miudezas aqui, ó. Eu fui pegando um pouquinho de cada. Mas Deus é tão bom que multiplica. A gente limpa aqui a panela. Isso daqui, ó. Pode fazer... Vamos ver se o meu arroz está seco. O meu arroz já está seco, já. Tá? Agora, eu deixo ele aqui. Enquanto o cabo de mexer o feijão. Então, eu pus um temperinho aí do Guedes aqui, ó. Aí, eu deixo ali. E agora, eu vou vindo aqui, ó. Gente, é igual eu mostrei para vocês da receita, tá? O segredo está na mão da gente. Tá bom? O segredo está na mão da gente. A gente vai pegando e adicionando o tempero da sua preferência. Que é, funciona assim. Ó, gente. Consegui limpar a minha panela. Molhei o pano de cozinha. Peguei um pano limpo. Molhei. Tudo bem? Pedei que a panela está quente. Fui passando. Agora, ui. Agora eu vou desligar, né? Vou ter que pegar e vou ter que desligar. Tá? Olha. Olha esse movimento aqui, ó. Só para vocês terem noção, ó. Ó. Tá? Então, gente. Ficou a dica aí. Eu vou mostrar para vocês no prato. Tá? Ó. Mostrar para vocês ali agora a mesa arrumada. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí, viu, gente? Eu não gosto de pôr feijão de molho. Eu não ponho feijão de molho, tá? Eu não ponho. Eu já gosto de cozinhar o feijão já. É... Eu ponho sal, eu pus sal grosso, né? E... E o ingrediente, que é as misturas, eu passo em uma água quente e ponho. E vou jogando limão, sal grosso. E vou deixando ali, cozinhando, dar uma coradinha. Aí eu escorro, ponho na panela e abafo com mais tempero. Agora eu vou cortar o... Vou pegar uma sorrinha de couve ali na minha mãe. Tem uma artinha ali. Então, eu vou lá pegar para a gente dar uma picadinha, tá? Comer arroz, feijoada e couve. Nossa, vai ficar muito bom. A mesa aqui eu já comecei a arrumar, ó. Comecei a tirar as coisas. Tá? Já comecei. Aí eu vou dar outra organizada. Para a gente já pegar, já. E... O nosso pano aqui para nós juntar. Deixa eu arrumar aqui rapidão. Ó, gente. Arrumei minha mesa. Forrei aqui para pôr a panela, tá? Vou abrir mais a... Vou abrir mais a... O bagulho aqui, ó. Pôr minha panela aqui, desse lado. E a de arroz desse lado. Feijão aqui, arroz aqui. Ó, já pus os pratos aqui. Agora eu vou pôr o... Os talheres. Ó. Ó. Vou pôr os garfos. Não vê se vai ter... Para combinar tudo. Só vou pôr agora, Felipe. Ó. Vou pôr umas colheres aqui também. Aí quem quiser comer de colher, come. Ó. Pôr um pegador aqui. Que eu vou pôr. E aí agora eu vou... Já arrumar aqui, ó. Para pôr... Ó, olha aqui a minha cobrinzinha. Ô, gente. Agora, ó. Tem essa tapware zona aqui. Dá para ver se... Ainda vai despejar o feijão aí dentro aí. Vamos agora, hein. Ai, quem ajuda? Vai, a academia. Vai. Ai, eu não estou fazendo academia. Vira a... A vida. Aê. Vai virando. Felipe, para trás. Na frente da câmera. Na frente da câmera. Pega a concha. Gente do céu. Ó. Que que é isso, hein? Meu Deus. Rapaz do céu. Que coisa. E aí, Felipe. Já está rapado. Não? Está rapado. Ó, feijão. Já? Estou. Para você. Obrigado. Gente, olha isso aqui, ó. Ó. Rapaz do céu, olha. Meu Deus. Gente. Olha aqui. Feijoadinha. Deixa eu tirar aqui. Ó. É. Nós catamos as couves ali na ordem da dona Maria, ó. Couve. Farofa. Farinha, né? O arroz está aqui. Vira a câmera. Olha aí, Felipe. Aqui, ó. Um arrozinho aqui, ó. O arrozinho. Um arrozinho. E o refrigerante. A couve aí. Couve. Rapaz do céu. E a farinha. Essa é a farinha grossa. E um refri. E uma rola aí, para nós tomar o trem. E aqui, ó. Uma pimentinha. É, gente. Ó. E depois aqui. Sobremesa. Bala de coco. Sobremesa. Bala de coco recheada. Está uma delícia. Chocolate, né? É, brigadeiro. Brigadeiro. Ó, gente. Agora a gente vai... Vamos iniciar os trabalhos aqui, pessoal. Ó, gente. Ó. A gente só vai agora chamar os convidados aí. Agora a gente vai iniciar os trabalhos. Tchau, pessoal. Pera aí. Gente, ó. Agora nós vai pôr aqui no prato. Tem uma pessoa aqui, mas não quer aparecer. Ô, meu Deus do céu. Ó. Eu vou pôr pro meu marido. Nossa. Eu quero arroz. Não gosto de pôr comida, mas... Ó. Mostrar aí pra vocês aí. Ó aqui, ó. É só um pouquinho. É pizza. Isso aqui é só pra... Vegano. Ó o Dago. Só pra começar. Ó. Pois é. O arroz, a feijoada, o... Couve. A couve, tá? Aí agora nós vamos comer. Gente. Amor, não quer? Perdeça. Quer? Gente, ó. Já que ninguém quer aparecer, ó. Tem gente que quer aparecer, ó. O Felipe, a Eloá correu. O Kai tá escondido aqui. E o Marcio tá aqui? O Marcio. O Morre tá ali. É o Morre, né? Aí deixa eu tirar o óculos aqui. Porque tem mais escondido. Aí tem a Mi, tá aqui. A Mi não quer se aparecer, gente. Então a gente vai comer. E espero que vocês tenham gostado aí. Deixem um joinha aí. E façam uma feijoada aí. Aproveitem. Tchau, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau, gente.